Aleluia! Você tem expectativa hoje? Está com expectativa aí? Eu também estou. Aleluia! Eu prometo para vocês que hoje nós vamos aprender mais para crescer. Amém? Glória a Deus! Trouxe sua Bíblia? Então abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 11. Eu gosto do livro de Gênesis porque é onde tudo começou. Aleluia! Eu gosto de partir dali. Aleluia! Aleluia! Gênesis capítulo 11. Aleluia! Aleluia! Você encontrou? Amém? E você que não tem Bíblia, nós vamos colocar a Bíblia aqui, não é? Aleluia! Então no livro de Gênesis capítulo 11, versículo 1 diz assim. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimêmos-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Diga a mesma linguagem. Todos tinham a mesma linguagem, isto é, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrições para tudo o que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Eu quero orar com você, eu quero que você ore comigo, tá? Pai, eu te dou o louvor, eu te dou a honra e a glória, porque pertencem a Ti. E hoje à noite, Pai, eu quero falar inspirado pelo Espírito. Hoje à noite eu peço Sua graça sobre mim, para ministrar, para falar ao Teu povo. Sabe, Pai, eu estou aqui como um instrumento, mas o Senhor, Jesus, é o pastor da igreja. Então, Pai, eu acredito e confio que hoje à noite o Senhor vai falar mais uma vez através de mim aqui. E eu te dou graças por isso, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, algumas coisas nessa história, aí é a história da Torre de Babel. Quem já ouviu falar sobre a Torre de Babel? Eles estavam construindo uma torre, eles queriam que essa torre, o topo dela tocasse os céus. Vocês lembram disso? Eles estavam querendo fazer isso. E Deus, ele começou a ficar preocupado. Eu não sei que palavra usar para esse momento, sobre Deus. Eu vou dizer preocupado, você vai entender. Deus estava preocupado deles fazerem aquilo. Eles queriam tornar célebres o nome deles. E me chama a atenção, é que Deus disse, vamos descer lá e impedi-los. Porque, do jeito que eles estão, e unidos como estão, não haverá restrição nenhuma para tudo que eles intentarem fazer. Nenhuma. Eu já preguei sobre esse texto, falando sobre ele, de um outro ponto de vista. Mas agora, tem uma outra coisa que começou a me chamar a atenção desde ontem. Aquele povo, unido, Deus estava dizendo que eles chegariam aonde eles quisessem. Eles chegariam. Chegariam. Eles iam. Agora, o propósito deles, é claro que estava errado, mas não é nisso que eu vou mexer. O que eu quero mexer hoje é o seguinte. Para Deus parar aquele povo. Ele fez uma coisa só. Só uma coisa. Ele confundiu, ou mudou, a linguagem que eles falavam. Mudou a linguagem. E eu estava meditando nisso, pensando nisso. E me parece que a linguagem, era mais poderosa aqui nessa questão, do que eles próprios. Porque Deus muda a linguagem, conseguiu pará-los. Me deu uma impressão, eu não sei se para você também soa assim. De que Deus mudando a linguagem. Estava conseguindo mudar. Um curso. Deus não mandou os anjos ir lá impedir, se colocar na frente daquelas pessoas. Não mandou os anjos segurar eles. Mas, mudou a maneira de falar deles. A linguagem. Vamos comigo hoje, que nós vamos passear um pouco. Porque o que eu quero me ater, o que eu quero pegar aqui, é essa parte. Por quê? A linguagem. Quero levar você a pensar comigo. Por quê? Ah, pastor. Você não entendeu a história? É que aí, eles não vão se comunicar, pastor. Você não percebeu? Eles não vão conseguir se comunicar. É aí o ponto. É aí o ponto onde eu quero mexer. Abre comigo no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, livro de Tiago, capítulo 3. Aleluia. Vamos ver onde nós vamos chegar. Eu nem sei onde nós vamos chegar, para falar a verdade. Mas eu sei que Deus vai guiar as coisas aqui. Você encontrou? Diga amém. Todos encontraram? Então vamos ler. Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz assim. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito o varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha, põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, a língua é fogo, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Diga, contamina o corpo inteiro. A minha pergunta para vocês responder é, quem contamina o corpo inteiro? Quem? A língua. A língua contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Ela põe em chama toda a carreira da existência humana, a língua. Põe em chamas toda a carreira da existência humana. Sabe o que eu estou fazendo aqui e eu quero fazer hoje à noite com você, junto com você? Vamos estudar que segredo que há por trás das línguas. Amém? E nós vamos entender algumas coisas que vai mexer com a gente. Amém? Você quer ou não? Ela põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de férias e de aves, répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal encontrado, carregado de veneno mortífero. Mais uma vez, aqui, um Espírito Santo falando sobre a língua ou o poder que há por trás dela. O poder que há por trás da língua. E ela está dizendo assim, os homens costumam domar, guiar navios, guiar os animais e tudo. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. E ela põe em chama toda a carreira da existência humana. Isso me faz pensar, não faz você pensar? A língua, aquela que você tem. O sistema da fala. O sistema da fala. Quando eu comecei a ver isso, estava em casa, só pensando. Eu comecei a ver isso, comecei a lembrar de outras coisas. Outras coisas. Comecei a lembrar, quando Jesus estava com os discípulos treinando eles. Ele estava com os discípulos treinando eles. E ensinou eles a expulsar demônios, curar as pessoas. E chegou um ponto onde Ele disse, agora eu tenho que ir para o céu. Mas fica tranquilo. Não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo poderoso. Ele vai estar com vocês. Agora, fica, pois, na cidade de Jerusalém, esperando se cumprir a promessa do meu Pai, que é a promessa do Espírito Santo que virá. E Ele estará em vós. E Ele vai guiar vocês. O Espírito Santo. Então, não saia antes disso. Vocês não podem. Até agora vocês estavam expulsando o demônio, curando as pessoas, porque eu estou aqui. Mas agora eu vou embora. Então, espera. Não faça isso sem o Espírito Santo. Acontece que eu li, em Atos capítulo 2, que quando o Espírito Santo chega, Ele de novo, Ele começa a mexer no sistema da fala. Atos capítulo 2, versículo 2 e 3, coloca para a gente ver, Tiago. Ele vem e Ele mexe no lugar, ou naquilo que parece ser a coisa mais poderosa que está no homem. Ou a coisa que o homem não é capaz de domar. Ou a coisa que Deus precisou confundir lá em Betel, em Babel. Deus, Atos capítulo 2, versículo 2 e 3. Tiago aqui, nesse texto, ele fala sobre a língua. E ele diz que ela pode, guiar ou mudar a carreira da existência humana. E é claro que essas palavras foram dadas pelo Espírito Santo de Deus. É claro que foi o Espírito Santo de Deus, a sabedoria de Deus. Que sabia o poder que há por trás da língua, do sistema de fala que o homem tem. Você sabia que aquele homem, chamado Hitler, se ele nunca tivesse aberto a boca, ele nunca teria causado ou feito tudo o que fez. Você entendeu o que eu disse? Você sabia? Que sem o sistema da fala, não há liderança, não há conquista, não há vitória. Agora, em Atos capítulo 2. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram repartidas entre eles línguas como que de fogo. As quais pousou uma sobre cada um deles. Próximo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a? Começaram a? Noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí vem de novo, o sistema da fala. Agora, para que dessa vez? Primeiro, Deus havia dito que o homem chegaria onde ele quisesse. Que o homem conseguiria tudo aquilo que eles intentassem fazer. Então, a forma de Deus parar o homem. Foi mexer no sistema da fala. Não porque Deus não quisesse que o homem quisesse aquilo que ele queria fazer. Não era essa a intenção. De fato. Deus queria mudar. Porque o homem. Estava tentando. De uma maneira errada. O homem. Ele queria. Fazer. De uma maneira errada. Deus queria que o homem dominasse. Deus queria que o homem fizesse. Era a intenção de Deus. Mas os propósitos do homem. Estavam errados ali. Em Babela. Então, Deus. Ele não quer prejuízo para o homem. Deus não tem interesse em prejuízo para o homem. Então, ele mandou um tutor. Alguém. Que pudesse. Na fala do homem. Porque Deus colocou. Através da fala do homem. Um poder. Que nós não temos percebido. Meus queridos. Jesus disse. Qualquer que disser. E não duvidar em seu coração. Mas crer que se fará aquilo que diz. Tudo que disser lhe será feito. Tudo que disser lhe será feito. Tudo que disser lhe será feito. Não tudo que fizer. Mas tudo que disser. Não tudo que fizer. Mas tudo que disser lhe será feito. Sistema da fala. Porque está. Jesus está ali no barco. Dormindo. E agora os discípulos estão. No mar. E está tudo agitado. O vento soprando. Jesus está dormindo. E eles acordam. O mestre. Você não se importa. Nós vamos todos morrer aqui. E o mestre se levanta. Olha para um lado e para o outro. E diz. Vento. Aquieta-te. Mar. A calma te emudece. Fala. Fala. O poder está. Na fala. Na fala. Qualquer que disser. Não é o crente. Nem o macumbeiro. É qualquer que disser. Não duvidar no seu coração. Mas crer que se fará. Que acontecerá. Aquilo que diz. Tudo que disser lhe será. Feito. Agora. Deus. Foi ele que criou isso. Foi Deus que fez dessa forma. Foi ele que fez assim. E ele sabe que o poder está na boca. O poder está na língua. Ele sabe. Que o poder está. No sistema. Da fala. Então o que que ele fez? Jesus disse. Ele se espera. Até que se cumpra a promessa do meu pai. Então quando se cumpre a promessa. De repente. Veio do céu um som. Como de um vento veemente. E impetuoso. Eles apareceram. Umas línguas. Como que. De fogo. Umas línguas. Como que. De fogo. Umas línguas. Como que. De fogo. E foi distribuídas. Entre eles. Olha querido. Meu querido. Minha querida. Deus. Ele tem interesse. Em que vá bem. Para mim. E para você. Em tudo. Mas ele sabe também. Que nós erramos. De muitas formas. Nós falamos. O que não deve falar. Por exemplo. Deus sabe que o poder. Está na fala. E ele sabe. Que muitas pessoas. Estão se destruindo. Destruindo. Sua própria família. Pela fala. Ele sabe. Que pais e mães. Estão destruindo. Os filhos. Pela fala. Você não presta. Você não vai dar. Para nada. E essas coisas. Estão se cumprindo. Dia após dia. Pessoas se amaldiçoam. A si mesmo. E Deus sabe disso. Ele tem visto isso. Por séculos. Então ele não pode. Deixar toda a responsabilidade. Com você. Comigo. Porque ele sabe. Temos incorrido. Em muitos erros. Então o que ele faz. Ele manda o Espírito Santo. Poderoso. E o Espírito Santo. Poderoso. Vem mexer. Exatamente. No ponto. No sistema. Da fala do homem. É onde está o poder. Porque a Bíblia diz em provérbios. Morte e vida. Estão no poder. Da língua. Eu vou dizer de novo. Morte e vida. Estão no poder. Da língua. Em provérbios capítulo 6. Versículo 2. Diz. Que você e eu. Nós ficamos presos. Com as palavras. Que saem. Da nossa boca. A nossa boca. Tem o poder de nos soltar. Ou nos prender. Estás enredado. Em outra versão diz. Estás preso. Pelos teus lábios. Estás preso. Pela palavra. da tua boca. Da tua boca. Pelas palavras da tua boca. E eu vou repetir. Morte e vida. Estão no poder. Da língua. Da tua língua. Da minha língua. Você entende isso? Sucesso ou fracasso. Não depende do seu companheiro. Nem do seu chefe. Depende de você. Você vai ter. O que você disser. Agora. Ouça. E se você quiser ter. De uma maneira. Que é a melhor de todas. Você pode confiar. O sistema de fala. Que você tem. Ao Espírito Santo. Qual que era o interesse de Deus? Deus sabe. O que é melhor para mim. E para você. Ele sabe. Ele tem planos bons. De paz. E não de mal. Para nos dar o fim. Que nós. Esperamos. Então ele faz o seguinte. Ele põe uma proposta. Para nós. O Espírito Santo. Está aí. Através do batismo. No Espírito Santo. Nós recebemos. Uma linguagem. Linguagem. Quem já recebeu isso? Levanta a mão. Assim para me ver. Os que não receberam. Se são crentes. Podem receber. Hoje à noite. Linguagem. Essa linguagem. Nós aprendemos. Durante anos. Na igreja. A igreja. Evangelica. No mundo. Aprendeu. Que para você receber o batismo. No Espírito Santo. E falar em outras línguas. Você precisava estar santo. Sabe. Você pode receber Jesus. Quando está pecador. Mas para receber. O batismo. No Espírito Santo. Você tem que estar santo. É o que eles ensinaram para nós. E muitas pessoas. Estão recebendo o batismo. No Espírito Santo. E não estão. Tão santo. Assim. Não é. Assim como aconteceu comigo. Em 1994. Não estava tão santo. Mas o batismo no Espírito Santo. A oração em línguas. Era justamente. Para me ajudar. A santificar. Era para me ajudar. A me santificar. Você entende isso? Agora. Perceba. Olha. A estratégia. Do nosso Deus. Estrategista. O nosso Deus. Sábio. O poder está. O poder está. Na boca. De quem fala. Ok. Nós podemos pegar. Aquilo que. Porque. O meu sistema de fala. A minha língua. A minha boca. É minha. E eu faço com ela. O que eu quiser. Amém? Agora eu posso confiar isso. Ao Espírito Santo. Você entendeu alguma coisa aqui? Eu posso confiar isso. Ao Espírito Santo. E olha. E quando eu confio. Ao Espírito Santo. Olha. Às vezes nós somos tão bobos. Você acha que o Espírito Santo. Não sabe qual é o seu problema? A minha pergunta. Para você hoje é. Tem algum problema. Que Deus realmente. 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 Não consegue resolver? Tem ou não? Não. Cara. O meu. Eu vou falar para você. O meu. Acho que Deus. Não vai dar jeito. Tem algum problema assim? Agora. Quando confiamos. O sistema da fala. A Deus. Para orar o que Deus. Ou confiar o que Deus. Vai orar através de nós. Será que ele vai mexer. Exatamente nessas coisas. Ou vai deixar nós. Sofrendo. A vida toda. Percebe. Tem lá um sofrimento seu. Que. Aquele sofrimento ali. Você sobe tanto. E parece que Deus não ouve. Parece que ninguém te ajuda. Ninguém se importa. Sabe de uma coisa? Deus se importa. Você precisava saber disso. Deus se importa. Sabe aquela situação? Aquela. Aquilo na sua vida. Que te faz fracassar sempre. Sabe? Aquilo que. Que. Prende você sempre. Aquilo que não te deixa avançar. E você sabe o que é. Não te deixa avançar. De maneira nenhuma. Você não está avançando. Sabe aquela situação na sua vida? Então. O Espírito Santo sabe. E ele quer que você confie nele. Para orar exatamente isso. Na sua vida. Através de você. No seu sistema de fala. Ele quer mexer. No seu sistema de fala. O que você está dizendo? Pastor. Eu não estou entendendo. Olha. Se você confiar no Espírito Santo. Você vai orar em línguas. E aquilo que você orar em línguas. Ele vai estar orando o plano de Deus. Para a sua vida. Ele vai estar falando exatamente. O que é a proposta de Deus. Para a sua vida. Re bababa. Kentaraba. Sidere bababa. Você entendeu o que eu falei? Não. Mas o Espírito Santo acabou de falar. Através de mim. E ele está falando coisas. Que diz respeito a minha vida. E ele quer fazer isso. Que diz respeito a sua vida. E ele vai mexer naquelas situações. Aonde você não deu conta até agora. Aonde você não conseguiu. Ele quer conseguir para você. E ele vai conseguir. Mas você precisa confiar a ele. Sabe. Pessoas estão sofrendo gente. Pessoas estão sofrendo. E não sabem o que fazer. Pessoas estão presas. E não sabem como se soltar. Eu vou contar uma coisa para você. Eu estava desempregado. Você já me ouviu. Vai ouvir de novo. E eu não. Sabe. Meu querido. Você não entende o que é isso. Eu simplesmente não conseguia emprego. Você fala. Mas pastor. Para mim é tão fácil. Mas para mim era a minha prisão. Era a minha jaula. A minha gaiola. Você não sabe o que era isso. Eu olhava para o meu currículo. E eu pensava. Cara. Eles não vão me aceitar. Sabe. Aquilo estava na minha mente. Mas de qualquer forma. Estava me atingindo. Eu não conseguia o meu emprego. Você não sabe o que é isso. Simplesmente eu não conseguia. Mas olha. O dia que eu aprendi. Sobre a oração em línguas. O dia que eu aprendi. Essas coisas que estou falando para você hoje. E eu confiei. A linguagem. A minha linguagem. Ao Espírito Santo. Sabe. Ele não mexeu só na minha vida financeira. Na minha área de emprego. Ele mexeu na minha vida toda. E Ele me pegou. E colocou exatamente onde eu estou hoje a noite. Falando com você. Sabe. Ele me colocou aqui hoje a noite. E eu estou aqui. Porque Ele me colocou. Aleluia. Sabe. Tudo que eu mais sonhava. Eu queria o ministério. Eu queria a igreja. Eu sou apaixonado por esse negócio de igreja. Sou apaixonado por pastorear. Sou apaixonado por isso. E Deus sabia. Então Ele cuidou do emprego. E Ele não só cuidou do emprego. Ele disse. Eu vou levar você além. E você vai ver onde eu vou colocar você. Você acha que Deus não é capaz de mexer exatamente aonde dói. Aonde está doendo. Aonde te prende. Sabe queridos. Pessoas estão em depressão. E não sabem como sair disso. Não sabem. Pessoas estão doentes. Eles não sabem como sair disso. Não sabem. Não sabem. Eu vou dizer para você como você vai sair disso. Faz exatamente o que eu fiz. Faz exatamente o que milhões de pessoas estão fazendo. Faz exatamente o que Paulo fez. E Deus pegou Paulo. Ele colocou Paulo. Sabe. Ele simplesmente fez mais do que todos os apóstolos juntos. E foi Ele que ensinou sobre a relação em línguas. Com tanta perfeição. Magnitude. E Ele disse. 1 Coríntios 14, 18. Ele disse assim. Dou graças a Deus. Porque falo. Ó. Falar. Sistema da fala. Falo em outras línguas. Mais do que todos vós. Será que não parece coincidência aqui? O cara que mais falou em línguas. Foi o cara que mais fez. Para a igreja. Simplesmente metade do novo testamento. Foi dado. Por Deus. Através daquele homem chamado Paulo. Você entende isso? Dou graças a Deus. Porque falo em outras línguas. Mais do que todos vós. Olha. Para você ter uma ideia do que Ele está falando ali. Eu vou comparar com você. Nós estamos aqui em pelo menos 100 pessoas hoje. Ok? Alguém de vocês é capaz de se levantar no meio e dizer assim. Aí pessoal. Pastores. Tudo vocês aí. Quero dizer uma coisa para vocês. Aí eu digo. Diga aí. Dou graças a Deus. Porque eu falo em outras línguas. Mais do que todos vocês aí. Todos vocês. Para você fazer uma coisa dessa. Você precisa ter certeza. Sim ou não? Você acha que Ele tinha certeza? Olha. Para Ele ter certeza. Ele tinha que orar muito. Ok? Porque aquelas pessoas ali. Eles sabiam muito sobre isso. E eles oravam muito em línguas. É tanto. Que eles oravam tanto em línguas. Que Paulo precisou escrever. O capítulo 14. Justamente. Para explicar para eles. Tenham calma. Na hora do culto não. Calma aí gente. Calma. Na hora do culto não. Calma. 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 É no dia a dia. É no seu trabalho. Calma. Vai devagar. Vocês estão bagunçando o culto. Por quê? Porque eles queriam orar em línguas o tempo todo. No culto. Em qualquer lugar. E Paulo teve que explicar para eles. Nesse capítulo aí. Por quê? Porque eles descobriram exatamente o que eu estou descobrindo. E o que muitos de vocês estão descobrindo. O sistema da fala. Quando entregue para Deus de volta. Porque Deus confiou a você o sistema da fala. O poder de morte e vida está na sua boca. Ele confiou a você. Agora você pega e confia a Ele de volta. Tome, meu Deus. Eu confio em você. Você confia a Ele de volta. E ora em línguas. Efésios 6. 18. Diz. Orando. Em todo o tempo. No Espírito. Orando. Agora. Em Efésios 6. Ali está falando da armadura de Deus. Quem já ouviu falar da armadura? Toma o capacete da salvação. A espada do Espírito. Põe o calçado. O calçado da preparação do Evangelho da Paz. E pega isso. E pega aquilo. Aí no versículo 18. Ele mostra como fazer. Ele mostra exatamente como fazer. Ele diz assim. Orando. Você vai fazer isso. Orando. Você vai fazer isso. Orando. Em todo o tempo. No Espírito. No Espírito. Como que ora no Espírito? Quando eu era mais novo. Eu pensava que orar no Espírito. Alguém vinha na frente cantar. Você lembra disso gente? Ia na frente cantar. Eu vou cantar uma música aqui. E eu peço que os irmãos fiquem em Espírito de oração. Aí Espírito de oração era ficar todo mundo em silêncio assim. O que é isso pastor? Estou Espírito de oração. Mas isso não é Espírito de oração. Isso é silêncio. Orando em todo o tempo no Espírito. É orar em outras línguas. É orar em línguas. Agora eu estou no Espírito. Agora se eu pedir para vocês ficarem em Espírito de oração. Eu não sei se essa frase é correta. Mas fique em Espírito de oração aí. Agora preste atenção. Ouça. Ouça. Depois dessa mensagem de hoje. Sair ou não da prisão que muitas pessoas estão. Ficar ou não livre. Ter portas abertas ou não. Depende de você. Agora preste atenção. Mais ainda. Ou você vai continuar chorando. Esperando que alguém possa vir. Ou você vai deixar. Essa preguiça de falar. E vai começar a liberar. Lavando louça. Larrendo a casa. Trabalhando em seu serviço. Na sua casa. Falar. Liberar a oração em línguas. Dirigindo no trânsito. Em vez de ficar como um rabugento. Você vai ficar orando em outras línguas. No trem. No ônibus. Tá. E em todos os lugares. E você ora em línguas. E ora em línguas. E ora em línguas. E Deus vai cuidar de você. E depois dele cuidar de você. Ele vai começar a cuidar de pessoas. À sua volta. Você vai estar no trem. Orando em línguas. E Deus vai falar. Fala com aquela pessoa ali. E diga exatamente isso. Para aquela pessoa. Deus vai começar a usar você. Para livrar as pessoas. Para ajudar as pessoas. Ele vai tirar você desse buraco. E depois ele vai levar você. A ajudar a outras pessoas. Você entende isso? Você não tem que ficar mais na prisão. Onde você está. Não tem. E não importa qual é o seu problema. Não importa eu disse. Olha. Nós precisamos. Para valer gente. Para valer. Nós precisamos confiar exatamente. De verdade em Deus. Confiar nele. Sabe? Olha pai. A Bíblia diz que se você orar em outras línguas. O meu espírito ora de fato. Então eu vou fazer isso. Sabe? Eu não sei o que o senhor vai orar não. Mas olha. Queria que o senhor soubesse que eu confio. Viu? Pode falar aí. Solta as palavras. Fala. Aí você começa a falar em línguas. E Deus vai estar orando. Exatamente o seu problema. Como ele estava orando o meu problema. Ele estava. Sabe? O Espírito Santo através de mim. Estava em mim. Diante de Deus. Dizendo. Sabe? Ele não consegue se libertar. A prisão dele é essa. Essa. E essa. Mas nós vamos libertar ele agora. Ele vai entender. Que essa prisão vai sair do caminho. E ele vai ficar livre. E ele vai avançar. E ele vai avançar. E eu comecei a avançar. Era isso que eu estava falando. E eu fiquei lá na minha cama. Orando. Falando. Eu não entendia nada. Eu ficava tão cansado como você. Quando está orando também. Mas eu não desisti. Eu não desisti. Eu fiquei orando em línguas. Orando em línguas. Orando em línguas. Orando em línguas. E sabe. Eu vou te falar uma coisa. Pastor. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas eu tinha a sensação. No meu espírito. Sabe. Dentro de mim. Eu estava começando a ficar alegre. Sabe. Dentro de mim. Eu ficava. Como se estivesse correndo dentro de mim. Como que é possível isso. Eu não sei. Parecia que eu estava correndo dentro de mim. Mas eu só estava deitado na cama. Orando em línguas. Reba. Canta. Ararabás. E eu sentia essa sensação. De que como se eu estivesse correndo. 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 E eu pensava. Que isso. Parece que. Que o meu espírito correu. E voltou no meu corpo de novo. E eu. Continuei orando. Continuei orando. Continuei orando. E continuei orando. A proposta. É. Ele te levar muito mais longe ainda. Olha. Eu comecei falando do sistema. Da fala. Ninguém pode domar. Mas se eu confiar. Esse negócio. Ao Espírito Santo. Poderoso. Ah. Meu querido. Você não sabe. Do que que ele é capaz. Você não sabe. O que ele é capaz de fazer. Para mim. E através de mim. Porque ele começou a fazer para mim. E agora ele está fazendo. Através de mim. Aleluia. Você já percebeu. Olha. Você sabe que o diabo. Não consegue pegar a gente assim. Não consegue pegar. Certo. Não consegue. Ele arranja os dentes. Mas não consegue. Agora. Qual a única chance que ele tem. Depois desse ensino. Ele vai trabalhar contra mim. Contra você. Sabe como. Também no sistema de fala. Ele vai ficar aqui. Falando para você. Vai me dizer que você acreditou naquela mensagem lá ontem à noite. Ah. Para. Você não acreditou naquele negócio de ficar falando. Blá, 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 blá. Nem sente nada. Crente tem que sentir, rapaz. Você fica falando. Não sente nada. E você. Ah. Não. Aí você. É mesmo, né? Ah. A vida é assim mesmo. Todo mundo tem problema. Deixa eu com o meu problema de estimação aqui. É melhor você largar o seu problema de estimação. É melhor você deixar ele. Sabe? E o Espírito Santo. Se você ficar firme. Mesmo com as vozes do diabo falando. Porque é a única chance que ele tem. A única chance que ele tem é aqui, ó. Ah. Não acredita não. Você não viu que. Aí ele vai começar a falar de ensinamentos do passado que você teve. Aqueles ensinamentos ridículos. Sabe? Que ensinaram a gente tanta coisa. Ele vai falar tudo aquilo ali. Porque é assim que o diabo fez. Como que ele foi lutar com Jesus? Venha Jesus. Foi assim? Como que ele fez? Está escrito. Ele usou a Bíblia. Está escrito Jesus. Jogue-se daí. Para baixo. Aí ele vai falar um versículo da hora. Jogue-se daí porque está escrito. No Salmo, né? No Salmo 91. Aos seus anjos. Dar a ordem. Ao teu respeito. E eles vão te guardar. Então, Jesus. É só se jogar. Está escrito na Bíblia. Ele não podia negar a veracidade da Bíblia. Mas ele podia dizer. Se joga. Porque a Bíblia está escrita. Aí Jesus disse para ele. A Bíblia. E a briga ali. Era. Com a Bíblia. Você entende? A briga estava aqui, ó. Aqui. Você entende isso? É por isso que você não pode ficar quieto. O diabo fala. Você tem que falar também. O diabo fala. Você tem que falar também. Há uma versão. Uma tradução. No original. Quando Jesus amaldiçoou a figueira. A Bíblia diz. E no original está escrito isso. Que Jesus respondeu a figueira. Peraí. Peraí, gente. Você entendeu o que eu falei? Jesus respondeu a figueira. Respondeu. Respondeu não. Como que ele vai responder a árvore? Em primeiro lugar. Ele não deveria nem estar falando com a árvore. Concorda comigo? Ele não deveria nem estar falando com a árvore. Quanto mais responder a ela. Agora. Se o original diz que ele respondeu. Significa que ela disse algo para ele. Sim ou não? Não. E Jesus. Respondeu. E disse. Nunca, jamais. Mas. Coma alguém. Fruto. De ti. De você. Agora você tem que entender que ali era uma árvore. Era uma árvore. Deixa eu te falar. Ele fala com o mar. E ele fala com os ventos. Lembra disso também? Agora. Gente. Jesus era. Xarope. Falar com o mar? Não, não, não. Não vem me convencer agora. Falar com o mar e com o vento. O que é isso, gente? O que é isso? Faça-me um favor. Agora ele está lá diante do túmulo de Lázaro. E o homem está morto. Já estava no céu. Eu acho. E ele diz. Lázaro. Sai para fora. E não é que o homem sai mesmo. Saiu. E não é que a árvore secou. E não é que o mar e o vento acalmaram e se aquietaram. Por quê? É a minha pergunta. Por quê? Porque as coisas têm ouvido. Escutou o que eu disse? Agora. Vamos pensar. As coisas têm ouvido. Certo? Sim ou não? Aí. Jesus. Não. Jesus não. Foi Deus. Deus criou o homem. Eu tenho que voltar em Gênesis. Colocou o homem no jardim. E disse. Domina sobre tudo. Tudo está sob seu domínio. A minha pergunta para você é. Como dominar? É sobre tudo. Toda a criação de Deus. Como ele ia dominar? Através da? Através da? Através da fala. Ô leão. Leão. Eu já falei com você ontem. Para de encher o saco da zebra. Ô leão. Leão. Ah. Vai embora leão. Vai embora. E o leão. Desculpa seu Adão. Aí o vento. O vento vem um pouco mais forte. Ô vento. Ô vento. Peraí. 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 Ô vento. Ô. Você já derrubou a árvore ontem ali. Ela já veio reclamar para mim. Agora. De novo. Vai devagar vento. Desculpa seu Adão. Consegue imaginar isso? Parece uma brincadeira. Não é? Mas você consegue? Leão. Leão. Gostou do nome que eu te dei? Gostei seu leão. Seu Adão. Não foi ele que deu o nome? Sim ou não? Onde eu estou mexendo aqui? Queridos. Domínio. 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 Agora. Você pode se levantar e dizer. Ei. Pastor. Mas Adão. Entregou o domínio para Satanás. Aí eu posso dizer para você. É verdade. Pegou eu. É verdade. Mas eu lembrei de uma coisa. Jesus. Pegou de volta. O domínio. O domínio. Pegou de volta. Me dá aqui diabo. Dá aqui diabo. Põe a cabeça aqui e me dá o domínio. Está aqui. E aí ele disse para o homem. É me dado. Todo o poder. Todo o poder. Nos céus e na terra. Portanto. Ide. Em outras palavras. Toma de volta. Aleluia. 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 Em Efésios diz. Que ele deu essa autoridade. Para a igreja. E se tornou a cabeça. Do corpo da igreja. O Senhor. E nós o corpo. Olha. Meu querido. E minha querida. De uma vez por todas. Porque nós precisamos confiar em Deus. Através da oração em línguas. Porque muitas vezes. Nós não sabemos o que fazer. Como fazer. E se nós não sabemos o que fazer. E como fazer. Confia a Deus. E ele vai. Através do seu sistema de fala. Dominar. Por aqui. Agora. Você também pode entrar em cena. Se você já sabe o que fazer. E dizer. Alto lá Satanás. Tire a mão dos meus negócios. Tire a mão do meu dinheiro. Tire a mão das minhas coisas. Olha. Dinheiro. Dinheiro. Escuta dinheiro. Escuta. Venha. Para a minha mão. Peraí. A árvore tem ouvido. Os ventos tem ouvido. E você acha que o dinheiro não vai obedecer. Você acha que todo o sistema. Não vai obedecer. Quando você der uma ordem. A depressão vem vindo no seu caminho. E você diz. Alto lá depressão. Você vai para os quintos dos infernos. Porque aqui você não tem vez. Você entende isso? Aleluia. Você acha que você vai dominar? Como? Domina. Sobre as obras das mãos do seu Senhor. Aleluia. 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 E o diabo. Ele começa a ficar preocupado agora. Ah. Depois dessa pregação aqui. O diabo está coçando assim. Pensando. Vai que algum desses aí. Aceite essa mensagem. Aí nós estamos fritos. Mas o diabo já está pensando em alguns versículos. Para ele dizer. Está escrito. Aí você arruma outros versículos. Para dizer para ele. Também está escrito. E ele diz. Está escrito. E você também está escrito. Amém. Aleluia. Nós precisamos confiar em Deus. E deixar ele nos guiar. Agora. Deixa eu falar isso para você. Eu preciso falar isso antes de acabar. Quando você está orando em outras línguas. Quem ora em outras línguas. Fala. Fala. Mistérios. Mistérios. Sim ou não? Coloca Colossenses 1. 26 e 27. Colossenses 1. 26 e 27. Quem ora em outras línguas. Fala. Fala. Mistérios. Mistérios. Aleluia. Mistérios. Aleluia. O mistério. Que estivera oculto. Dos séculos. E das gerações. Mas agora foi manifesto. Aos seus. Volta 1. Aos seus santos. Pula. A quem Deus quis fazer conhecer. Quais são as riquezas. Da glória. Deste mistério. Entre os gentios. Que é. Cristo em vós. A esperança. Da glória. Peraí. Vamos pensar. Vamos pensar. Eu já vou encerrar. Mas vamos pensar aqui. O mistério. Que estivera oculto. Quem ora em línguas. Não fala homens. Senão a Deus. E fala. Mistérios. Mistérios. Que mistérios? Os mistérios. Que estavam. Ocultos. Ocultos. Estavam. Ocultos. Quando eu estou orando em línguas. Ele pega esses mistérios. Que eu estou falando em outras línguas. E ele começa a transmitir essa verdade dentro de mim. Hoje você vai conseguir entender melhor isso. Quando eu falar de. Chip. Chip. Download. Vamos falar de download. É melhor. Quando você está orando em línguas. Deus está fazendo um download. Dos mistérios. Que estavam ocultos. E agora ele está colocando esses mistérios. Dentro de você. Põe lá de novo. O 27. O 27. A quem Deus quis fazer. Conhecer. Quais são. As riquezas. Da glória. Deste mistério. Entre os gentios. Que é. Cristo em vós. A esperança. Da glória. Então quando você está falando em línguas. Você não está falando palavras ao ar. Você está orando os mistérios. Porque a Bíblia diz isso. Porque quem fala em outra língua. Não fala homens. Se não a Deus. Ó. Quem fala em outra língua. Não fala a homens. Quando eu estou orando em línguas. Se eu passar orando. Uma hora em línguas. Eu estou falando. Uma hora de mistérios. Duas horas. Em línguas. Duas horas de mistérios. Dez horas em línguas. Dez horas de mistérios. Sabe o que está acontecendo aqui? Imagina. Dez horas de download. O que ele está colocando em mim? A quem Deus quis fazer. Conhecer. Quais são as riquezas. Da glória. Deste mistério. As riquezas. Você não entendeu. São as riquezas. Da glória. Deste mistério. Que mistério? Cristo em vós. A esperança da glória. Cristo em vós. Olha. Paulo disse que orava em línguas mais do que todos. Presta atenção. E agora pensa ele naquela prisão. Com os tornozelos amarrados no tronco. Sangrando. E ele pensando. Cara. Eles me amarraram tudo. Amarraram minhas mãos. Meus pés. Mas a boca não. Então ele começa a orar em línguas. Re cantar. Arabacida. E está tremendo a prisão aqui. Está tremendo. A prisão tremendo. Soltou. Agora pensa comigo uma coisa. Paulo está orando em línguas. Porque ele ficou preso várias vezes. E dando risada. Dando risada. Aí. Ele começa a receber uns downloads. Caneta. 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 Pega a caneta. Caneta. Papel. 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 Aí ele começou a escrever as cartas. Essa daqui vai para a cidade de Éfeso. Essa daqui vai para a cidade de Colossos. Essa daqui vai para a cidade dos Coríntios. Essa daqui vai para a cidade. Você entendeu isso? Ele começou a receber os mistérios. E ele começou a escrever os mistérios. E ele começou a enviar os mistérios. Ele começou a enviar para as igrejas. Começou a enviar. E esses mistérios. São as cartas. Que eu e você hoje temos nas nossas mãos. Os mistérios que estavam. Escondidos. Agora. Quando você ora em línguas. Deus dá para você. Conhecer as riquezas. Deste mistério. O que para o homem. Não é nenhum poder exterior. Senão a falta de conhecimento. Mas uma vez que você tem o conhecimento. O entendimento. Ninguém te segura meu querido. É por isso que quando. Eu comecei a orar em línguas. Quando eu estava preso. Começou a chegar entendimento. E aí eu comecei a prosperar. E aí eu comecei a avançar. E de lá para cá. Eu só estou prosperando. E de lá para cá. Eu só estou avançando. E eu não vou parar de avançar. E vou levar. Se você quiser. Vou levar você comigo. Nós vamos possuir. Tudo que Deus tem para nós. Nós vamos arrancar da mão do diabo. Tudo que ele tem para nós. Vamos arrancar da mão do diabo. E quando uma árvore. Não quiser dar fruto para nós. Ah. Ela vai ter que dar. Porque se ela não der. Nunca jamais. Comerá alguém fruto de ti. Ela vai dar. O mar vai ter que se acalmar. Os ventos vão ter que parar. Eles vão ter que parar. E o sistema vai ter que obedecer. Aleluia. Você entende o que eu preguei hoje? Aleluia. Pode vir o grupo de louvor. Aleluia. Aleluia. E olha. Pratica isso que o diabo não vai conseguir segurar você. Ele não vai conseguir segurar você. Ele vai ser derrotado o tempo todo. Aleluia. 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 Amém. Amém. Perdão, justificado estou, você como me explicar, o meu grande amor, mas posso me entregar. A ti, Senhor, graça, maravilhosa graça, tão preciosa graça. Vem sobre mim, amém. Graça, maravilhosa graça, tão preciosa graça. Vem sobre mim. Eu vou orar por você hoje e você vai sair daqui falando em línguas e depois você vai fazer exatamente o que nós falamos aqui. Pode vir.